Música Seja bem-vindo à quinta aula do módulo intermediário do curso sobre as planilhas do Google. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre validação de dados. Se você é um usuário do Excel, sabe que dá para limitar o conteúdo que vai ser inserido em uma célula, utilizando fórmulas, utilizando listas, utilizando uma série de fatores que podem bloquear aquilo que o usuário vai colocar nas suas células. Nas planilhas do Google também temos esse recurso. Veja só, vou abrir aqui a minha planilha e nós temos na planilha, na pasta chamada explicação validação, a possibilidade de realizar esta configuração. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, gostaria de validar este nome completo. No Excel, nós tínhamos um comprimento máximo e mínimo de letras. Neste caso, das planilhas do Google, nós não temos esse recurso. Eu vou precisar usar uma fórmula. Veja só, para validar, você deve inicialmente selecionar a célula ou o conjunto de células que vai receber a validação. Pode ser uma única célula, um conjunto, uma coluna, uma linha, não importa. Você deve sempre selecionar antes de aplicar uma validação. Por isso, eu vou clicar na célula B2, clicar em dados e validação. Temos aqui a possibilidade de criar vários critérios. Entre uma lista de intervalo, uma lista de itens, números, textos, data ou criação de uma fórmula personalizada. Se clicarmos sobre texto, não encontraremos a possibilidade de validar pelo número de caracteres digitados na célula. Eu posso validar textos que contenham apenas uma referência, uma palavra, que não contenham essa palavra, ele vai citar qualquer coisa, menos aquilo que não contém a palavra que eu definir, que tem que ser igual a uma palavra, que é um e-mail válido ou é uma URL, o endereço de internet válido. São apenas essas cinco formas que eu posso classificar, eu posso validar o meu texto em uma célula. Para evitar problemas, para que eu não queira, para que eu não consiga que o meu usuário faça coisas que digite nomes menores do que 10 caracteres, por exemplo, eu vou criar uma fórmula para isso. E essa fórmula vai ser o seguinte, veja só, igual len. Len é uma fórmula que dá o tamanho da célula, é a abreviação de len em inglês. Então, len da célula B2, ela tem que ser maior ou igual a 10. Quando pressionar o OK e o botão salvar, essa validação vai ser aplicada à minha célula. Em dados inválidos, ele vai mostrar um aviso para que o usuário veja a informação que foi digitada. Ou eu posso rejeitar a entrada completamente. Eu vou rejeitar a entrada para que valores com menos de 10 caracteres não entrem na minha célula. Vou clicar em salvar e aí está. Se nós digitarmos uma única letra e pressionarmos o Enter, essa letra não vai conseguir ser inserida na minha célula, pois os dados, eles violam uma regra de validação. Mas, como eu validei, se eu escrever aqui o meu primeiro, o meu segundo nome, veja só, eu consigo, sem nenhum problema, digitá-la na célula. A validação dos dados, ela também pode ocorrer de uma outra forma, veja só. Ao invés de rejeitar a entrada, eu posso mostrar um aviso para o usuário e posso ainda mostrar uma ajuda quando ele fizer a inserção da fórmula errada. Eu posso escrever para ele. Opa, acabou digitando lá na minha célula, vou clicar aqui de novo. O tamanho mínimo do texto é de 10 caracteres. Vou clicar em salvar e olha que interessante. Se eu digitar mais uma vez uma letra e der um Enter, ele não vai aceitar. Dessa vez, ele vai aceitar, mas colocando uma mensagem aqui de erro. Se eu não quiser que essa informação entre de forma nenhuma, eu tenho que aplicar aquela regra de validação em que ele vai bloquear o conteúdo, ele vai rejeitar a entrada. Muito bem, esta é a primeira forma de validação. A segunda é, se pararmos o mouse também na célula antes de preenchê-la, ele vai mostrar aquilo que o usuário tem que fazer. No segundo item, na célula B4, eu quero saber se o usuário é fumante. Eu tenho duas condições, sim e não. Eu quero, então, com base nessa lista, fazer a validação da minha célula. Clico sobre ela, dados, validação, e vou agora, dessa vez, escolher uma lista de itens, ou, perdão, uma lista de um intervalo de células. Clicando nesse botão, eu posso capturar o meu intervalo de células selecionando essas duas aqui. Dando um OK. Novamente, eu quero rejeitar a entrada, se for alguma coisa inválida. E vou pressionar o botão salvar. É bem discreto este símbolo que mostra que essa célula é validada. Se eu clicar sobre ela, sim e não, vai ser exibido. A desvantagem dessa forma de validação é que, se o usuário vier aqui e alterar o valor, eu vou também ter alteração nas minhas caixas de validação. Por isso, é interessante você proteger, você criar essas listas de validação em uma faixa de células em que o usuário não vai ter acesso. Por exemplo, lá na linha 10.000, linha 20.000. Há outra forma também de validar, que é com listas nomeadas. Eu poderia selecionar, então, esses dados, entrar em dados e pedir para que esses dados tenham um nome, através do recurso intervalos nomeados. Vou dar um nome para esse recurso, que vai se chamar departamentos, e vou pressionar o botão concluído. Nós acabamos de atribuir o nome departamentos a esse conjunto de células. Clicando, então, agora na célula de validação de departamentos, eu posso entrar em dados e validar a informação. Essa lista de intervalos tem nome. Vou clicar aqui e vou digitar departamentos. As planilhas vão conseguir descobrir, analisar e buscar esse nome sem problemas. Vou pedir para que ele rejeite a entrada e vou salvar. Assim que clicarmos na seta de opção, eu terei, então, os departamentos para a minha validação. Se alguma coisa for digitada na célula, esse conteúdo, então, não vai ser inserido, pois ele está bloqueado. E lembre-se, você pode sempre colocar uma mensagem de entrada igual a essa para informar ao usuário o que ele tem que fazer com essa célula quando ele for fazer a validação ou inserção dos seus dados. Por último, há uma regra de validação chamada de nomes. Eu posso criar a minha própria lista sem depender de células na minha planilha. A vantagem de ter essa lista aqui, como que nós fizemos, é que eu posso, em outra célula qualquer, em outra planilha, veja só. Vou clicar aqui em validação e PROC V. Eu posso escolher uma célula qualquer, pedir para que ele faça a validação dos meus dados, utilizando um intervalo chamado departamentos, que imediatamente ele vai reconhecer os departamentos também. Isso só funciona porque nós nomeamos a célula e essa célula nomeada é enxergada por toda a minha planilha chamada Cursos Planilha Google Drive. Bom, o último item de Estado Civil, perceba que eu não tenho nenhuma lista aqui na minha planilha chamada Estado Civil. Eu vou criar a lista de validação com base nas minhas próprias células. Vou entrar em dados, validação, e dessa vez nós vamos escolher o item lista de itens. Vou chamar casado, vírgula, solteiro, separando sempre com vírgula os nomes que você for utilizar. Viúvo, desquitado, e assim sucessivamente. Vou programar para rejeitar a entrada e vou clicar em salvar. Assim que clicar nessa setinha de opções, note que eu terei esses itens já configurados na minha própria célula. Isso é ótimo para listas pequenas, como sim e não, como Estado Civil, listas muito grandes de departamentos ou centros de custos de uma empresa, eu recomendo a você que utilize a forma que utilizamos aqui, de células nomeadas. Uma dica, no curso do módulo avançado desse treinamento, você vai aprender a criar listas dinâmicas. Se eu colocar aqui um novo departamento, automaticamente ele apareceria aqui na minha lista de validação, o que não ocorre quando eu nomeio uma faixa de células e não incluo essa célula aqui depois, posteriormente. Mas isso é assunto para o módulo avançado. Na próxima aula, nós vamos fazer um pequeno exercício de validação em PROC V, perdão, nós vamos fazer um pequeno exercício de validação, pois na sequência nós vamos aprender a usar a função PROC V, que, na versão das planilhas do Google, chama-se VLOOKUP. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de baixar essa planilha para que você possa praticar os recursos. É muito importante que você se inscreva no canal para poder receber as notificações de todas as aulas que disponibilizo. Agradeço a você pela atenção, pela paciência, compartilhe com seus amigos e seus colegas de trabalho e nos vemos no nosso próximo encontro. e nos vemos no nosso próximo encontro.